Bom, agora temos o nosso autoestudo 3, que é o estudo da legislação tributária brasileira. Como a gente disse no autoestudo 2, a gente tem uma repartição de competência, repartição de arrecadação e uma repartição com relação aos tipos de tributos dentro do Brasil. E essa repartição envolve União, Estados e Municípios. A gente vive nessa situação tripartite dentro do Estado brasileiro. Bom, dentro do estudo da legislação tributária brasileira, como essa competência, essa repartição é bem importante, é necessário a gente entender muito bem o que é o papel da União dentro do Estado tributário. A União tem o quê? Uma grande forma de arrecadação e é responsável pela maior arrecadação tributária brasileira. E ela tem uma abrangência nacional e esses recursos são dedicados ao quê? Há o financiamento de políticas públicas federais que são de grande importância. Por exemplo, previdência social, a saúde, a educação, a infraestrutura. Então você tem uma grande arrecadação da União e vai ter uma aplicação muito grande em estruturas muito grandes. Já os Estados, eles são responsáveis pela tributação de serviços públicos regionais. Então eu vou ter uma aplicação muito grande em segurança, transporte, também educação, também saúde, mas no âmbito estadual. A gente pode notar que a gente tem educação no âmbito federal, as universidades federais, os institutos federais, as universidades tecnológicas, mas nós temos também a educação a nível estadual. Desde escolas públicas estaduais de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. No ponto de vista da saúde, eu também tenho uma esfera de hospitais federais e hospitais estaduais. Então eu tenho uma divisão educação e saúde, eu tenho uma divisão muito grande entre a União e os Estados. Então os Estados terão aí a arrecadação, serão responsáveis pela arrecadação de tributos para financiar esses serviços também. E por fim, os municípios. Os municípios, eles arrecadam e financiam serviços locais. Também saúde e educação, na mesma base que nós falamos, mas também tem saneamento, também tem transporte público e a manutenção urbana nacional. Então quando a gente vê essa aplicação dos tributos a nível da União, dos Estados e dos municípios, é muito importante a gente entender o que toca a cada um desses três entes aqui. Perfeito? Dentro dessa legislação tributária federal, a gente tem uma gama de defesa de interesses públicos, a defesa nacional, o próprio funcionamento da máquina pública federal, desde o Poder Judiciário, os tribunais superiores, STF, STJ, até os tribunais federais, até a própria Justiça do Trabalho, que é de competência da Justiça, do fomento da União. Então a Constituição vai trazer tudo isso e a legislação federal vai aplicar isso de forma a equilibrar a arrecadação entre os estados. A gente pegou as competências lá no Autoestudo 2, pegamos quais são os tributos e aí a gente consegue aqui no Autoestudo 3 dividir quais são os principais tributos federais. E a gente já citou o imposto de renda, o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, as contribuições sociais, as contribuições sobre o interesse ou intervenção do domínio econômico, a chamada CIDs, CID combustível, é uma coisa muito comum de acontecer, o Imposto Sobre Operações Financeiras, o IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Tudo isso é de competência federal. Então, vou pegar o exemplo do Imposto de Importação e Imposto de Exportação. É a União que vai fazer a medida de, opa, isso aqui eu vou tributar mais, isso aqui eu vou tributar menos. O Imposto de Importação, por exemplo, algo que tenha um fomento à estrutura nacional, à indústria nacional, eu quero fomentar essa indústria nacional, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a tributação da mesma relação de produtos vindos do exterior. Então, por exemplo, eu tenho uma produção de confecção no Brasil, o que eu vou fazer para fomentar a confecção brasileira? Eu vou evitar a importação de confecção estrangeira. Como é que eu vou evitar a importação? Então, aumentando o tributo das confecções e isso faz com que o produto nacional fique mais competitivo, mais barato. Então, dentro desse viés é bem importante o estudo da legislação tributária federal. Do ponto de vista estadual, a gente vai ter a aplicação do ICMS, do IPVA e do ITC-MD. Então, cada estado vai trabalhar, por exemplo, com alíquotas de ICMS diferenciadas. A gente vai notar que tem estado que cobra ICMS sobre combustíveis mais do que o outro determinado estado. Por isso, às vezes você nota que o combustível em um estado é mais barato que o combustível em outro estado. Tem muito do ICMS aí. Ou a doação de bens, o ITC-MD, eu tenho alíquotas maiores em determinados estados e em outros estados não. Então, os estados vão equilibrando as suas contas dentro desse ponto de vista. E, por fim, o viés municipal. Os municípios têm a competência para tributar imposto sobre propriedade territorial urbana, o IPTU. Os municípios vão estabelecer. Tem município, por exemplo, que quer fomentar a defesa de árvores nativas. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, a gente tem municípios que, se você tem um pinheiro na sua propriedade, você vai pagar menos IPTU. Ou seja, você proteger uma árvore nativa na sua propriedade fará com que você tenha um incentivo a pagar menos imposto. Tem municípios que estabelecem alíquotas para o IPTU, para a cobrança do IPTU. Tem municípios, não, que dizem lá, olha, alíquota, por exemplo, é de 2%. Então, o que importa é o valor do bem, vai pagar 2%. Se o meu bem vale 100 mil reais, vou pagar 2% de IPTU. Se o meu bem vale 1 milhão, vou pagar 2% de 1 milhão. Não tem escadas, escalas de tributação. Cabe muito bem ao município estabelecer isso. Imposto sobre transmissão de bens imóveis, a mesma ideia. Vou transferir um bem, vendi um bem imóvel, vai pagar o ITBI. Posso ter por escalas ou posso ter uma alíquota única. Vai depender muito do município em que você se estabelece. Também é de competência dos municípios o ISS, o Imposto sobre Serviços. Por exemplo, uma academia, um salão de beleza, um pet shop, tudo isso é serviço, produção de serviço. Um advogado, um contador, tudo isso é serviço. Então, você vai ter uma alíquota que vai ali de uma faixa de 2% a 5% que o município vai estipular para a cobrança daquele tributo municipal. Bom, a compreensão dessa legislação federal, estadual, municipal é muito importante para a administração pública. Como é que a administração pública pode ser mais eficaz na sua tributação? Como é que ela pode ser mais eficaz na sua arrecadação? Os procedimentos que podem ser feitos para uma melhor arrecadação e, consequente, melhor aplicação desses recursos. Por fim, há uma provocação no Autoestudo 3 com relação à reforma tributária. Toda essa estrutura que a gente abordou até agora é a atual aplicação da legislação tributária. Só que estamos em via de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que vai mudar grande parte da tributação. A gente vai deixar de ter ICMS, vai deixar de ter ISS para ter um tributo chamado IBS ou CBS, Imposto sobre Bens e Serviços ou Contribuição sobre Bens e Serviços. Que isso vai impactar toda a estrutura. Eu deixo para vocês no Autoestudo 3 a cartilha do governo federal em que tem a proposta dessa reforma, que já está em avançada discussão nas câmaras legislativas brasileiras, Câmara e Senado Federal, e que isso pode impactar muito a reforma tributária, todo o sistema tributário nacional, no mínimo nos próximos 10 anos. Então isso é extremamente importante para que vocês tenham um contato, já analisem o que isso vai impactar dentro disso. Esse é o Autoestudo 3 de Legislação Tributária Nacional, União, Estados e Municípios. E aí